Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a um unboxing diferente, um contexto diferente aqui para o canal, que é da Mi Band 5 da Xiaomi. Certo, agora qual a relação desse produto aqui com o canal de bateria? Eu quero fazer um comparativo de precisão em relação a esse meu relógio aqui, que é o Fitbit Blaze, porque o que acontece? Quando eu toco com esse relógio aqui da Fitbit, ele calcula que os toques na bateria são passos e eu quero testar com a Mi Band, ver a precisão dos movimentos, se ele também vai registrar os toques nas mãos, como passos. Muito bem, vamos abrir a caixa. Eu comprei na Amazon essa Mi Band e demorou um pouco para chegar, mais de um mês, mas finalmente chegou. Aqui o carregador dela, a pulseira, os manuais, não tem mais nada. Mas então é isso pessoal, aqui nós temos um manual, aqui nós temos um carregador, e o mais legal que ele agora é magnético, é de contato, não é mais necessário retirar a pulseira. E aqui nós temos a Mi Band 5. E conforme eu falei, agora ela vem com carregamento magnético, baixa só colocar e ele já se conecta. Bem legal. Bom, então é isso pessoal, é um vídeo diferente, eu sempre busco ter a visão abrangente de bateria nas nossas vidas. Porque a bateria nos envolve em diversas outras áreas, e é isso que eu gosto de fazer, essa associação com a tecnologia, com a administração para a música. Aguarde os vídeos de teste do comparativo de precisão de movimento da Mi Band com a Fitbit tocando a bateria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí